E o canal Coisa de Famoso te deixa por dentro das novidades do mundo dos famosos. Temos um pouco do domingo da Natália Guimarães. Natália Guimarães, o Leandro e as gêmeas foram ao salão de beleza cuidar dos cabelos. A Natália filmou aqui um pouquinho deles no salão, né? Olha só. E também Leandro esses dias completou mais um ano de vida e comemorou junto da família. Temos aqui um pouco dos parabéns do Leandro. E também eles viajaram para Belo Horizonte. E a Natália Guimarães e alguns familiares se encontraram em Belo Horizonte. Ela postou aqui uma foto super linda da família reunida e também momentos por lá já em Belo Horizonte. Chegamos! Belo Horizonte! Gente, olha esse motorista que lindo. Meu Deus, hein? Aí sim. Ó, princesas, o Nigam veio, mamazinha. O carro tá lotado, nossos carros ficaram em São Paulo. Chegamos! Nossa, muito rouca. Olha a cara do Nigam de assustado. Ele nunca veio para o BH, a primeira vez. Será que ele vai dar certo com o Lordinho? A vovó esperando a gente aqui na garagem. Eu falei assim, será que são eles? Aí eu vi o gato. Gente, não posso ficar falando muito não, porque eu tô bem rouquinha, mas... Precisamos mostrar, né? Esse papazinho maravilhoso mineiro. Tem dois tipos de frango, gente. Como é que é esse frango aqui, mãe? Carpiro. Frango, caipira, que é molhadinho. E esse aqui é o frango assado. É o frango assado mais famoso da cidade. Com farofinha. Feijão preto. Arroz. Hum! E as meninas já estão entrando no prato aqui, né? A nossa pimenta também. Gente, deu tudo certo com o Lordinho e com o Nigam. Deu tudo certo, né? Os dois estão muito amigáveis. E por fim, temos os parabéns do Leandro do KLB, que completou mais um ano de vida nessa data 22 de julho. Ele comemorou ao lado da esposa Natália, das filhas e da família. Parabéns do Leandro do KLB, que completou mais um ano de vida nessa data 22 de julho. Muito obrigada. Quem vai se casar? Quem vai se casar? Ah, é? Ah, ele te esqueceu dessa parte. Com quem será? Com quem será? Que o Leandro...